Não tô me reconhecendo Seja apaixonada, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Bosta foto juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier meu coração te espera Mas se a Felipe é fenomenal, desse jeitinho eu piquei E não tô me reconhecendo, e tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera Desse jeitinho, vamos assim, vamos assim É Jerry Smith, papai Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera